Como que você namora hoje em dia, se tá todo mundo promíscuo? Você acha que tá ficando com uma pessoa de valor, depois você descobre que quando a pessoa tá longe de você, vai mandar mensagem pra outra pessoa? Que quando você não tá perto, fica dando risadinha, fica de conversa fiada? Fica lá se entregando pra uma pessoa no Instagram, respondendo direct, curtindo fotos, seguindo pessoas? Aí você acha que tá fazendo uma boa escolha, dois, três meses depois você percebe que fez papel de trouxa, porque a pessoa não quer se relacionar? E quanto mais você se entrega, mais você se abre, mais você vai percebendo que as pessoas não valorizam mais os sentimentos, você tenta ser uma pessoa diferente, você tenta demonstrar sentimentos, só que o máximo que você consegue é uma frustração, porque esse mundo tá vazio, hoje em dia as pessoas que querem se relacionar, hoje em dia as pessoas que têm sentimentos pra demonstrar, dar amor, dar atenção, dar carinho, não conseguem, porque todas as vezes que passam a se relacionar, se frustram com essas pessoas que só querem sexo casual, só querem uma vida promíscua, aí você acha que encontrou uma pessoa de valor, uma pessoa diferente, e na hora que você menos espera, essa pessoa tá te traindo, essa pessoa tá enviando mensagem pra outras pessoas, aí você vai perdendo a vontade de ter alguém, você vai se fechando cada vez mais, porque você percebe que o mundo tá sujo, que o mundo tá cheio de pessoas que não se importam mais umas com as outras, as pessoas só estão preocupadas com o próprio umbigo, mas elas esquecem que vivem em uma sociedade onde outras pessoas têm sentimentos, onde as pessoas querem construir uma relação, só que essas pessoas infelizmente ficam estragando o sentimento de todas as outras, que não conseguem mais se relacionar.